Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, de volta com The Sims 3 Not So Berry! Estamos com a querida da Chloe aqui, lendo pescaria. Sim, lendo, porque eu comprei pra ela aqueles livros de pescaria, sabe? O Zóio da Cara, Quase Cossega, coitada. O último custou 2 mil simoleons, gente, 5 mil gasto em livros de pescaria. Mas eu fiz isso por quê? Porque ela ouvindo o TabCast, lendo livros de pescaria aqui no tablet, eu quero ver se ela ganha habilidade mais rapidamente e também porque o lago está congelado. Quer dizer, só pra me contrariar, ele não está congelado agora, mas não dá pra pescar, sabe? Ele mostra que ainda que tá congelado. Parece que eu gosto de perder tempo, né? Porque eu coloquei a Chloe pra ler 150 livros, ela não vai conseguir ler um, porque ela tem que trabalhar. Quem é que comeu um pouquinho de panqueca, o criaturo, criaturo do Bruce, fez ali uns cachorro-quente e não é vegetariano. E aí toda vez eu quase ponho ela pra comer cachorro-quente. Vai, não, misericórdia, come aqui uma cenoura, vai trabalhar. Demorou porque quis, vai trabalhar com fome agora. Zé Panela e a Maldição da Múmia. Mas, gente, é um título, viu, que eu vou te contar. Quem tá lendo esse livro inútil, me diga. Mas, gente, esse jogo é insistente, eu não quero mudar a minha carreira, manter o emprego. E ainda me atrapalhou de pegar o livro inútil pra levar pra prateleira. Não, não vou levar, não, vou vender esse livro. Quem deixou ele aqui na minha casa que se vire? Ai, 1802. Gente, deixaram o dinheiro pra gente? Ou foi o empregado ou foi o babá, hein? Tô nem aí, já vendi, deixou aqui porque quis. Olha só, a criaturinha tá aqui chorando. Não vou me estressar, porque eu já passei muito estresse e sufoco no The Sims 2, né? No episódio de ontem. Se vocês ainda não viram a série de The Sims 2, eu vou deixar linkado aqui nos cards, na descrição do vídeo e nas telas finais, tá? Terror lá com gêmeos, gente. Eu reclamava dos bebês do The Sims 3? Agora, tá tranquilo, ó. Não vou me estressar com você, tá, Aidan? Seu fofo. Seu amor, criatura. Comparado aos bebês do The Sims 2? Olha, Aidan, pra você ver como eu estou tão de bom humor hoje, vou colocar seu pai pra te dar comida aqui na cadeira alta, tá bom? Você não vai comer no chão hoje. Olha só como eu sou boazinha. Ah, eu tô muito boazinha hoje. Que demais! Ô, Malaquias, como você fez a proeza de quebrar meu limpa-lixo? Armazenador de lixo? Sei lá como é que é o nome disso? Não sei. Bruce, seja mais útil. Dá comida pra essa criatura aqui, vai? Ai, gente, cadê? A criatura saiu e esqueci que ela ia receber promoção. Parabéns! O desempenho impressionante de Chloe levaleu a promoção à tratadora de plantas carnívoras. Além de um bônus de R$1.164. Agora ela recebe R$117 por hora e trabalha das 9 às 2. Já estamos no nível 5, isso é muito bom. Deixei ela, gente. Falando com os amigos, tá? Tinha lá conhecer mais um amigo, mas eu não quis deixar, porque ela já tem dois e o patrão dela aqui dá três. E aí, olha só, a amizade com os amigos dela tá melhorando muito. Daqui a pouco... Ai, meu Deus do céu, o carro! Até desapareceu, criatura! Daqui a pouco, Chloe já vai ter dois bons amigos, hein? Ó, eu tava dando uma olhada aqui nas amizades do Aida. Ele tem mais amizade com a mãe dele do que o pai. Sendo que quem cuida mais dele é o pai, tá? A mãe só vem aqui dar um carinho. Complicou. Olha só, aqui pelo menos não precisamos chamar técnico de reparo, porque temos duas pessoas totalmente qualificadas nessa área, né? Tanto a Chloe quanto o Bruce, eles têm muita habilidade em mecânica. Gente, sabe o que eu percebi? Chloe acabou de ler dois livros aqui. Olha só a minha revolta. E a barrinha de pescaria não sobe! A única coisa que ela aprende é como pescar com iscas. Olha lá! Chloe aprendeu sobre qual isca usar para pescar tal, tal, fulano, ciclano de peixe aqui. Ah, Chloe, não acredito que eu gastei 5 mil simolhos em livro pra você não aprender nada. Eu tô revoltada. Uma perda de tempo. Olha só, o Bruce tá tudo cagado de sono, gente. Ele vai trabalhar sim. Eu confundi, porque ontem ele fogou, Chloe trabalhou. Hoje Chloe foga, ele trabalha. Ô, Darwin, desembestou a cantar, querido? Gente, minha calopsita tá doida hoje, tá? Desembestou a cantar que não para mais. Acorda, Bruce. Acorda que acabou moleza, filho. Vai ter que trabalhar hoje, tá? Não foi culpa minha. Você não foi dormir porque eu não quis. Eu já tenho que cuidar da Chloe. Eu ainda tenho que ficar com o dano de você. Aí tá difícil, querido. Gente, olha só essa lua. Olha o tamanho dessa lua no céu. Parece que vai cair na terra. Que legal. Olha esse céu. Olha só esse amanhecer. Que bonito, gente. E é o aniversário do Aidan. Sim, finalmente chegou o dia. A Aidan vai virar uma criança, gente. Eu não estou acreditando. Melhor de tudo é que a Chloe está de folga hoje. Vamos dar uma festa de aniversário pra ele? Uma festinha básica? Ó, o bug máximo do cérebro, tá? Tô aqui uma hora explorando a Chloe. Pegar o telefone pra dar festa? Será que eu não mandei ela dar uma festa? Ficou só na minha cabeça, sabe? A festa vai começar às 4 da tarde. Quando o Bruce já estiver em casa, vai ser uma festinha básica só pra gente fazer amizade, né? Porque somos muito sociáveis. Ela quer pedir pizza? A gente pede, porque eu tô muito boazinha hoje. Já falei que eu estou boazinha hoje, né? Aí, ela quer comprar uma lixeira reciclável também. Como eu não comprei uma lixeira reciclável ainda? Me diga. Eu não sei. Eu vou colocar essa daqui aqui dentro e uma grandona lá fora. Porque eles vão ter que tirar esse lixo pequenininho reciclável daqui e tacar lá fora, né? Tem que ter uma caçamba desse tamanho aqui fora também. Olhem essa visão aqui da casa cheia de neve, gente. Que coisa mais linda. Esse jogo é muito lindo, né? Fala sério. Como essa caixa de pizza é gigante? Olha isso. Ah, de novo. Vocês não cansam. Eu não quero trocar de emprego. Bruce recebeu uma promoção. A piloto secundário. Tá, vai dormir um pouco aí, filho. Nossa, você é rápido? Já colocou pijama? Eu coloquei o quarto do Aidan aqui em cima. Tem dois quartos aqui, né? Pras futuras gerações. Quando forem ficando velhinhos. Mas tem um quarto aqui embaixo sobrando, gente. Ai, que burrice. Por que eu fui pôr um quarto lá em cima? Só pra dar trabalho de vir pegar essa cria. Ai, eu não tô acreditando nisso. Chloe, larga aí. Vem aqui pegar sua cria. Vamos amamentar ele pela última vez, né, Aidan? Ai, o primeiro convidado chegou já. Vai todo mundo vir pra cá agora pro quarto do meu filho. Ei, Laiá. Chloe, amamenta aí. E vou teletransportar ela pra cá, tá? Porque senão o povo vai ficar subindo lá pro quarto. Porque eles são meio burro da cabeça, sabe? Ei, decoração. Não, filho. Volta aqui, querido. Olha a fila pra subir. Vocês vão subir tudo de trouxa, tá? Porque ela desceu. Ela já tá aqui embaixo. Bugada, rindo dos outros. Mas tá. Ai, trouxeram torta de limão. Chili com carne. Chili com carne eu não gosto muito não, viu, filho? Ficar dando moodlets ruins. Olha quanta comida, gente. Obrigada. Obrigada. Não precisava. Por que eles trouxeram tanta comida assim? Olha a outra bugadona. Não é só no banquete que eles trazem tanta comida assim? Bom, vou tacar tudo na geladeira, porque é coisa que a gente não tem muito aqui, né? Esfera do destino. Ai, Bruce, acorda, querido. Vem aqui cumprimentar as pessoas, ó. Cariberto, eu te convidei. Penetra. Olha isso aqui. Que coisinha mais pequenininha andando de roupa formal. Por isso que eu gosto de sempre dar festa com roupa formal, gente. Porque quase não vemos eles de roupa formal, né? Cadê o Bruce? Tá de formal também, mas isolado no quarto. Vem aqui, apresentação amistosa pra todo mundo, vai. Ó, quebraram a minha TV. É pra isso que vocês vêm aqui. Eu sei que foi você que viu o Ricky. Nem tá intentando disfarçar, dançando. Não, querido. Porque o Ricky era você que tava assistindo TV. Ah, nunca nem vi. Ah, não é penetra não. É o patrão dela. Tá, Chloe, mas seu patrão pode fazer amizade depois? Vem fazer amizade aqui com a Dina. Uma apresentação amistosa. Ah, e vocês aqui tão meio sem papo? Ah, esse daqui é o atual... Ah lá, anunciar promoção. Babá do meu filho, né? Olha isso aqui. Tá virando bacharia, viu? Tô assustando a Chloe. Ai, Chloe. Humilhada. Ah, e você, filha? Você penetra? Dá uma apresentação amistosa aqui. Britânia. Fala aqui com a Britânia. Pergunta se ela é parente da Arno, da Mundial. Expressa a humilhação pra ela, vai. Isso, ela odiou. Ah, que legal, né? Ótimo jeito de fazer amizade. Você é chata também, viu, Britânia? Vou fazer amizade com a Filco, viu? Vamos soprar velas aqui, ó. Aí, o povo já tá começando a ir embora. Não, não, não. Larga a Britânia aí. Vamos soprar velas lá pro Aidan. Ah, o babá do meu filho foi embora. Ô, Bruce, vem pra cá, filho. Que eu não sei nem aonde você se encontra. Ah, tá. Parado, igual um dois de pau ali. Ai, eu cancelei a festa. Ê, burrice. O único convidado que sobrou tá dançando. Ignorando totalmente meu filho. Soprou nas velas, gente. Aí, soprou as velas. Aidan vai virar uma criança. Gente, todo mundo foi embora. Falou que a festa foi incrível, tá? Quebraram minha pia. Quebraram minha TV. Quebraram tudo. Aí, Aidan. Isso! Graças a sua excelente habilidade e cuidado com filhas, agora você pode escolher um traço para Aidan desenvolver. Tá, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar qualquer um aqui. Ok. Ai, gente. O Aidan cresceu. Ai, eles ganharam pontinho porque eles queriam que o Aidan crescesse bem. O menino já tá comendo em pé, mas é fominha você, viu? Parente dos bebês do The Sims 2. E esse daqui é o Aidan criança. Olha só como ele ficou. Coloquei esse cabelinho aqui. Esta é a roupa casual do Aidan. Roupa formal. Pijama. Atlética. Roupa de banho. Roupa de banho. E o agasalho. Na personalidade dele, os traços eu alterei para dois que ele tem que ter, tá? Que é o viciado em trabalho e o mal intencionado. Como tem três traços ainda que ele não pode ter, então eu deixei aqui festeiro, que é um traço que não influencia em nada, sabe? Quando ele virar adolescente, a gente tira esse festeiro aqui. E esse é o Aidan. A criança, ó, mal cresceu. Já tava aí anos outro. Tô vendo que esse menino vai ser insuportável, gente. Olha lá, ó. Zoando o patrão da mãe dele. Meu filho, ela tem que chegar ao nível 10 da carreira, tá? Vem estragar tudo, não, criatura. A festa melhorava a cada minuto e acabou sendo incrível. Chloe sabe mesmo dar festa. Deu uma festa incrível de convidados felizes. Tudo está se encaminhando aqui nesse desafio do Not So Berry. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, gente. Se gostaram, não esqueça de conferir se você já é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreva para não perder mais nenhuma novidade. Vem fazer parte aqui do nosso canal. Curte o vídeo. Se ainda não curtiu, deixe seu comentário aqui embaixo para mim. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.